Vai ser realizado nos dias 25, 26 e 27 desse mês o leilão de veículos em Manho Mirim. Os lotes com aproximadamente 200 veículos apreendidos e recolhidos ao pátio da cidade já estão disponíveis para visitação. Inclusive o delegado Felipe Ornelas vai falar sobre esse trabalho aí do leilão. Coloque ele para falar aí, Dess. O leilão de Manho Mirim vai ser dia 26 e 27 e a visitação ocorrerá do dia 15 ao dia 18. De 9 a 17 horas. O que seria essa visitação? Entrou no site Detran, interessou pelos veículos, clica lá, leilão Manho Mirim, clicou, viu a relação de veículos com fotos, tem a fotografia deles. Gostou de um? Fala o seguinte, vai lá no pátio Manho Mirim, chega e vê de perto os veículos. Abre o capu, vê as peças, o estado de conservação interior do veículo. Aí gostou? Agora eu estou mais preparado, mais confiante para dar o lance e ver até onde eu posso chegar nesses lances. O que é importante saber até onde eu posso chegar? Porque é a sua responsabilidade de oferir o lance. Se você der um lance e seu lance for o mais alto, você vai ter que quitar esse veículo. E a gente emite um DAI, um documento de arrecadação estadual, em que a pessoa tem três dias para quitar. Então é muita responsabilidade. É um documento estadual que você não pagar, você vai ser responsabilizado por crime, e você não vai poder mais participar de outros leilões. Então é bom você fazer todo um estudo da sua capacidade, e o que é bom para você é que o veículo atende a sua necessidade. É interessante, porque são 200 veículos, né? Dentre eles nós temos veículos recuperáveis, que são aqueles que você já pode estar apto para rodar com ele na rua normalmente, já sai tudo desimpedido, sem nenhuma multa anterior, tudo regularizado. Mas também é aquelas sucatas, que são aqueles veículos que não podem transitar mais. E esses veículos chamados sucatas, esses sim, só podem, quem pode dar lance neles, são só as empresas de sucata, previamente cadastradas no site do Detran. Então você, pessoa física que está nos ouvindo agora, saiba que você vai poder ver só onde está clicado em cima, recuperável. Aqui ele está escrito vermelhinho, você clica em cima e vai ver que é sucata, e isso você não pode participar.